Bom dia, que Deus e os céus te guardem, quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo. Você é abençoada, é uma bendita, você é um abençoado, você é um bendito de Deus. Deus, nesse primeiro dia do mês de abril, eu quero declarar que nesse mês, todas as portas vão de se abrir na sua vida. Eu quero declarar que nesse mês de abril, Deus vai tirar você do deserto, Deus vai tirar você do vale. Eu quero declarar que nesse mês de abril, Deus vai cumprir promessas antigas na sua vida. Você viverá dupla honra de Deus, você crê, toma posse. Eu comecei o meu dia hoje, assim que eu acordei, assim que eu acordei, o Espírito Santo me deu uma palavra. Essa palavra diz assim, Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Está escrito no livro de Deuteronômio 28, essa palavra, Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Estamos começando, estamos entrando no mês de abril abençoados. Diga, eu creio, eu tomo posse. Estamos entrando abençoados, debaixo da bênção, e vamos sair desse mês, no final dele, debaixo da bênção. Esse mês de abril, até aquilo que iria dar errado, vai dar certo. Você toma posse e também eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. As mesmas bênçãos que estavam na vida de Jó, que também estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero que você, o nome disso é dar legalidade. Olha como eu comecei a nossa oração hoje, te chamando de abençoada, abençoado, de bendito, de bendita, porque a palavra tem poder. Eu quero que você escreva aí abaixo, eu sou um bendito de Deus, ou eu sou uma bendita de Deus. E essa mesma palavra, essa mesma frase hoje, você vai dizer para o amor da sua vida, para a pessoa que você ama, você vai dizer para os seus filhos, você vai dizer para as pessoas que estão ao seu redor e você quer bem. Você é uma bendita, você é um bendito, ou seja, você é abençoado. A palavra tem poder. Libere vitória, libere bênção, porque nós somos como uma fonte, nós somos como uma fonte, e de nós sempre vai jorrar algo, ou coisas boas ou coisas ruins, da nossa vida, que venha jorrar sempre coisas boas, palavras boas, palavras abençoadas, palavras de vitória. Amém? Eu sou um bendito, eu sou uma bendita de Deus. Glória a Deus, você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe. Eu sou o bispo Bruno Leonardo, e eu falo aqui isso todos os dias. Aqui não é sobre religião, eu não falo sobre religião aqui, eu não falo sobre placa de igreja, eu falo sobre Deus, as coisas de Deus, os recados de Deus para os seus filhos. E se você está aqui é porque Ele tem sim um propósito, um plano na sua vida. Amém? Eu vou orar por você agora. Se você sente que precisa de oração, que precisa de que Deus venha te abençoar, te iluminar. Bispo, eu preciso que o meu nome venha estar sendo sempre apresentado a Deus. Então você irá clicar aqui abaixo, aqui, na palavra inscrever-se. Tá bom? É gratuito, você não paga nada. A partir do momento que você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube vai escrever seu nome e registrar. Seu nome vai estar aqui, sempre que eu entrar aqui, que eu vou apresentar a Deus, tá? Clique aí abaixo na palavra inscrever-se. E eu peço também a todas as minhas ovelhas queridas e amadas que cliquem no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Eu amanheci hoje sentindo uma paz com o Espírito Santo falando, do meu coração, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Abril será um mês diferente para você e para mim também. Abril será um mês de vitória. Abril será um mês que nossos olhos irão contemplar a bondade, a fidelidade de Deus em nossa vida. Abril será um mês de muitos testemunhos. Falando em testemunho, eu quero ouvir um testemunho aqui. Algumas ovelhas estavam falando... O testemunho é um minuto no máximo. Algumas ovelhas estavam falando que eu nunca mais ouvi testemunho. É porque o WhatsApp tinha travado. Aí teve que desinstalar, a equipe me falou que teve que fazer algumas coisas lá porque muito testemunho chegando. Então muita mensagem, imagine. Travou o celular. Sempre acontece isso. Mas já destravou e voltaram a mandar as mensagens para mim de novo, tá? Então deixa eu ouvir aqui. Eu vou ouvir só um. E depois nós iremos orar. E você que quer mandar o seu testemunho, o número é 71 9 99 27 95 94 Mande o seu áudio resumido um minuto no máximo, um minuto e meio no máximo. Abaixo você escreve a palavra testemunho. Minha equipe irá ouvir, vai mandar para mim e eu vou ouvir aqui com todos. Tá bom? Vamos ouvir. Bom dia, meu bispo. Me chamo Leonardo. Sou seu xará aqui de Salvador, Bahia. Meu bispo, meu testemunho hoje é para louvar e agradecer a Deus. Em segundo, é o senhor que nos tem aberto essas portas para que a gente com a nossa fé consiga alcançar os nossos objetivos. Eu estava mais de dois anos desempregado. Meu Deus. E quando iniciou o propósito do saindo do vale. Do deserto. No segundo dia de propósito, eu recebi uma proposta para fazer um processo seletivo em uma empresa e graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, maravilhoso Deus, dia 1º de abril agora eu começo a trabalhar. Hoje? Então, queria agradecer ao senhor. Agradecer a Deus em primeiro lugar e ao senhor mais uma vez. Deus tem. E dizer que sem Deus nós não somos nada. Verdade. Eu já te disse que te amou hoje, meu bispo. Te amo, meu bispo. Um abraço. Também te amo, velha querida. Que testemunho, que notícia boa. Que notícia boa. É porque já tem alguns dias, né, que nós que mandaram esse testemunho, mas estavam tentando mandar, mas estava travado. Eles não conseguiram mandar o testemunho para mim e mandaram os testemunhos ontem. Que maravilha. Deus é fiel. Ou seja, começou a trabalhar hoje. Deus, ele é fiel. Deus é poderoso. Eu tenho certeza que o mês de abril será um mês abençoado. Ele falou que é de Salvador, né? Inclusive, 21 de abril eu estarei com todas as minhas ovelhas da Bahia, de Salvador, na Arena Fonte Nova, no estádio da Fonte Nova. Vai ser dia 21 de abril, às 10 da manhã. Será lindo. na entrada todas as minhas ovelhas estarão recebendo gratuitamente a pulseira do Salmo 91. Eu quero todas as minhas ovelhas de Salvador, de Salvador, Bahia, comigo nesse dia 21 lá no estádio da Fonte Nova. Dia 11 agora eu vou estar liberando as senhas pelo meu Instagram, Instagram Bispo Bruno Leonardo. Uma direção que eu vou te dar. não senti antes de falar isso em nenhum outro evento que eu estou sentindo agora. É você que tem familiares e eles não me seguem no Instagram, peça para eles me seguirem no Instagram para tirar a senha para eles também. Leve a tua família. Leve a tua família que todos eles possam estar debaixo da bênção, debaixo da vitória e todos eles estejam lá no dia 21. Amém? Nosso encontro será lindo para a glória de Deus. Nós vamos agora orar e eu quero orar com muita fé. Bendito, não esqueça dessa palavra, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, a tua palavra diz, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Nesse primeiro dia, Pai, do mês, eu quero, meu Deus, consagrar esse mês, meu Pai, que está iniciando hoje. Eu quero consagrar esse mês ao Senhor. Eu quero consagrar, meu Pai, todos os dias do mês de abril, da minha vida, da vida, Pai, da tua filha, do teu filho ao Senhor. E eu te peço, Pai, entra com providência que esse mês venha a ser um mês bendito, um mês dos benditos de Deus, um mês de boas notícias, um mês de portas abertas, um mês de muita proteção, um mês, meu Deus, que até aquilo que iria dar errado venha dar certo. Guarda a tua filha, guarda o teu filho debaixo das tuas asas, livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Meu Deus, que nenhum mal suceda, aconteça a nenhum deles, que praga nenhuma chegue nesse lar, que, meu Pai, esse mês de abril, esse lar, meu Deus, venha estar abençoado, venha estar protegido, que os anjos do Senhor, meu Pai, estejam ao derredor desta casa, estejam dentro desta casa, que a paz do Senhor faça-se presente no lar do teu filho, no lar da tua filha. Pai, que toda investida do inimigo, tudo aquilo que o inimigo possa estar preparando contra a vida do teu filho, da tua filha, da minha vida, esse mês de abril, nesse momento, cai por terra, nesse momento, enfraquece, perde a força, bate em retirada, o mal pelo caminho que está vindo, por esse mesmo caminho, voltará, de mãos vazias, em nome do Senhor Jesus, levante uma das suas mãos e diga, eu sou um bendito, uma bendita de Deus, em nome do Senhor Jesus, com muita fé, ore assim comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, com muita fé, ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga graças a Deus, aleluia, a vitória, a bênção, a paz, a proteção já está sobre a nossa vida e esse mês para mim, para você será uma bênção, amém, ovelha querida, compartilhe essa oração primeiro com todos os seus familiares, é muito importante eles começarem um mês debaixo da bênção, com todos os seus familiares, depois com seus amigos queridos, tá bom? Que você hoje venha ser um instrumento na mão de Deus, um anjo na mão de Deus para fazer essa oração chegar até as pessoas que mais precisam e estão ao seu alcance, tá bom? Tá certo? Coloque o link dessa oração no seu status também, tá bom? 18 horas nós voltamos na hora da viração no horário sagrado. Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe. e aí que Deus te abençoe,